No Linha de Frente de hoje, o radialista e narrador esportivo Silvio Mendes, um abraço para ele, fala sobre a carreira e os famosos bordões. Vamos conferir um trecho da entrevista. Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui é o espaço do Grupo Aratu para a gente discutir temas relevantes sobre a Bahia e um dos temas que mobilizam os baianos é o esporte e, precisamente, o futebol. E, com muita satisfação, eu estou aqui hoje no estúdio do Linha de Frente com um dos maiores ícones do esporte na Bahia e no Brasil. Eu estou falando de Silvio Mendes da Paixão, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Uma satisfação muito grande receber o cheque. Até você, porque eu estou aqui no Grupo Aratu e estou no programa onde o Grupo Aratu está sempre, na Linha de Frente. Ah, que beleza. Eu tenho 26 anos de profissão e uma das coisas muito legais da minha profissão é poder trabalhar com pessoas que eu sempre admirei. Uma dessas pessoas é você. A gente já trabalhou junto aqui na Aratu e foi um momento muito feliz da minha vida. Pudei aprender com você e agora está podendo conversar com você sobre sua vida, sua trajetória e fazer uma homenagem. Então, mais uma vez, obrigado por participar aqui conosco, Silvio. Você é um dos profissionais que me agradam na comunicação brasileira. Claro, lógico que é evidente. E quando a Aratu me convidou para fazer o programa na Mira. Na Mira. Na Mira. Eu fiquei na Mira um ano, mais ou menos. Depois tivemos algumas alterações dentro da programação da TV Aratu e eu passei para outros programas. Posso dizer para os senhores que outros veículos que eu passei também tenho saudade, mas não do tamanho que eu tenho da saudade da TV Aratu. E a empresa e os telespectadores com certeza têm saudade de você. Ele mostrou, provou que em termos de comunicação ele é um profissional múltiplo, é um profissional completo, não apenas com relação ao esporte. Eu quero começar essa conversa, a gente vai falar sobre a trajetória, sobre a vida, a carreira, a obra de Silvio Mendes. Olha, eu fui colega de faculdade de um baiano icônico como você, que é Wagner Moura. Grande figura. Hoje, grande ator e tal. Grande figura. Dois anos atrás, eu fiz uma entrevista com ele e ele, do jeito dele, da inteligência muito grande que ele tem, ele falou assim, olha, quando eu estou em qualquer lugar do mundo e eu quero saber se tem um baiano ali perto, eu falo assim, ele disse que fala bem alto assim, uma cesta de ovos. Aí se alguém responder, sete cintas galinhas, ele sabe que tem baiano. Vai ter baiano, claro. Aí eu vou incluir uma coisa. Se eu estiver em qualquer lugar do mundo e eu falo assim, A galera grita, Silvio Mendes. Pronto, aí eu sei que tem baiano, porque essa é uma marca registrada sua da rádio, é uma marca registrada da baianidade como um todo. Como é que surgiu esse tataratatar? Rapaz, eu quero agradecer, não está mais aqui entre nós, por duas performances técnicas que eu tenho na minha carreira. Primeiro, esse tataratatar. Quem colocou foi Carlinho do Sena, que era operador da Rádio Sociedade, inesquecível Carlinho do Sena. Ele me mostrou um pedacinho, minha vinheta era Silvio, Silvio Mendes. Aí ele falou assim, rapaz, por que você não bota isso aqui na sua vinheta? E eu digo, e essa coisa, como vai ser? Ele, não, vamos fazer uma coisa, eu vou mandar uma pessoa gritar Silvio Mendes e vou botar esse tataratatar. Ele que criou essa vinheta na Rádio Sociedade. É uma vinheta que eu aplaudo e tal. E ele tem uma outra coisa que ele me deu na minha carreira, que é sustentável até hoje, nas minhas colocações. Ele perdeu a mãe dele e foi retirar a alçada da mãe dele depois de cinco anos. Peraí, eu acho que ele vai falar do segura a cabeça de mamãe. É isso aí. Então, vamos lá, eu quero saber. É essa, essa sustentabilidade técnica que ele me deu do segura a cabeça de mamãe. Então, ele foi retirar a alçada da mãe dele. E quando ele chegou lá, você sabe que no cemitério os caras não estão nem aí. Os caras puxam de um lado, puxam de outro. É caixão, pedaço de caixão caindo, osso caindo. Ia caindo a cabeça da mãe dele. O crânio, o crânio, porque não tinha mais cabeça ali. O crânio ainda com cabelo. Aí ele gritou, quando ia rolando, ele chegou e gritou, segure a cabeça de mamãe. Aí você pegou isso? Eu, no estúdio, conversando com ele, perguntei, Carlinhos Senna, ele me contando a história. Eu disse, Carlinhos Senna, eu posso usar isso na transmissão esportiva? Ele disse, será uma honra para a mamãe. Segure a cabeça de mamãe, tome sua porradinha de leve e não chore. Como foi que você parou numa cabine de rádio para fazer esse trabalho tão longo? Começou tudo em 1968. Agora, olha, veja como começou. Eu era operador de rádio, que é o cara que vai para o campo com a maleta, segura, bota a linha e tal, essa coisa toda. Vinte e poucos anos de idade. Eu fui para a Fonte Nova um jogo à noite. Tinha um locutor na época que transmitia o jogo e chamava o Barreto na pista. O Barreto não foi trabalhar, fez forfé. Eu não sei por que o Barreto não foi trabalhar. Insistentemente, o narrador narrava e chamava o repórter lá embaixo. Narrava e chamava o repórter para ele falar os lances da meta do gol da ladeira. Aí eu disse, daqui a pouco o narrador lá vai pensar que não tem o operador aqui e o posto não está armado tecnicamente para o repórter trabalhar. Aí, quando o locutor, o narrador lá em cima, falou, e agora passou pela linha de fundo, hein, Barreto? Aí eu entrei. Passou raspando aqui o posto direito da meta de... Isso porque eu já tinha conhecimento de microfone no serviço, que eu ia falar de mercúrio. Aí eu botei um timbre assim para tentar imitar o Barreto. Aí o narrador lá em cima disse, Barreto, você está estranho. Está entendendo? Mas consegui, continuou na transmissão. Ele aí continuou a jogar. Chamando. Chamando o Barreto, eu entrava no mesmo tom que eu entrei inicialmente. Aí ele disse, Barreto, quando terminou o primeiro tal, eu subi aqui que eu quero conversar com você. Aí, mas que Barreto? Como é que Barreto ia conversar se Barreto não foi para a transmissão? Eu subi, cheguei no intervalo, acho que foi Nilton Nogueira, comecei aí, Nilton Nogueira disse, ô, Mendes, que eles me chamam assim, ô, Mendes, quem está lá embaixo, rapaz, falando lá embaixo? Eu disse, é Barreto. Ele disse, Barreto não. O Barreto está com a voz estranha, eu disse, ô, senhor Nogueira, o problema é o seguinte, Barreto apareceu, aí o senhor está falando, está transmitindo, aí elogiei ele, o senhor transmitindo bem, com a capacidade que o senhor tem, que Nilton Nogueira é um dos maiores, o clássico, né? O clássico da Bahia, que o Brasil consagrou. Aí eu disse, aí o senhor fica chamando, aí fica um buraco lá embaixo, eu peguei o microfone e falei. Aí ele disse, você que está falando lá embaixo? Eu disse, é, ele disse, é. Então, desse eu trabalho o segundo tempo. Que beleza, aprovação de Nilton Nogueira. Obrigado. Vamos pedir uma boa? Vamos. Segure a cabeça de mamãe. Tome sua porradinha de leve e não chore. Aqui Silvio Mendes, aqui Pablo Reis. Nós dois somos donos da verdade, não. Nós somos apenas o alicerce dela. Obrigado. Até a próxima. Um abraço.